Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Meti o pé e que se foda a dificuldade, eu quero mais, quero a melhora, o meu foco é o auge. Depois da casa pra coroa, vou lançar uma nave, vou roletar de leste a oeste, norte e sul de São Paulo. Vou roletar de leste a oeste, nos bailes de São Paulo, me diz aqui quem já pensou. Tá no peão com os parceiros, cada um em uma roupa, vou leitando o dia inteiro. Peço ao pai que esse sonho se torne verdadeiro. Quero a melhora pra mim, pra minha família e pros meus parceiros. Eu quero a melhora pra mim, pra minha família e pros verdadeiros. É que eu sou mais um maluqueiro em busca do dinheiro. E nesse louco mundão, nós vai vivendo e aprendendo. No meio da dificuldade, surgiu um novo talento. Onde poucos botavam a fé, e muitos não tão entendendo. Quando me ver na nave do ano, no pião com os parceiros roletando. Sem Cap e Lupa na cara, na quebrada pique e chaveando. Sem Cap e Lupa na cara, na quebrada pique e chaveando. Sem Cap e Lupa na cara Sem cap e lupa na cara Meti o pé e que se foda a dificuldade Eu quero mais, quero a melhora O meu foco é o auge Depois da casa pra coroa Vou lançar uma nave Vou roletar de leste a oeste Norte e sul de São Paulo Vou roletar De leste a oeste Nos bailes de São Paulo Me diz aqui quem já pensou Tá no peão com os parceiros Cada um em uma roupa Roletando o dia inteiro Quero a melhora pra mim Pra minha família e pros meus parceiros Eu quero a melhora pra mim Pra minha família e pros verdadeiros É que eu sou mais um maluqueiro em busca do dinheiro E nesse louco mundão Nós vai vivendo e aprendendo No meio da dificuldade Surgiu um novo talento Onde poucos botavam a fé E muitos não tão entendendo Quando me ver na nave do ano No peão com os parceiros roletando Sem cap e lupa na cara Na quebrada pique chaveando Sem cap e lupa na cara Na quebrada pique chaveando Sem cap e lupa na cara Sem cap e lupa na cara Meti o pé e que se foda A dificuldade Eu quero mais, quero a melhora O meu foco é o auge Depois da casa pra coroa Vou lançar uma na... E aí